Pediram um isqueiro emprestado em três contas. Você me empresta a binga? Aí na hora que a mulher foi emprestar a binga pra ele, você sabe o que é binga? Hoje fala isqueiro. Na minha época meu pai falava, vai lá rapaz, coloca shell. Shell na binga. Sabe o que é shell na binga? Põe no ar. O furto aconteceu no bairro Catumbi. De acordo com a polícia militar, a vítima, uma mulher de 55 anos, contou que estava indo para o trabalho. Quando o suspeito se aproximou e pediu um isqueiro para acender o cigarro. A mulher entregou o objeto. E no mesmo instante, o homem puxou a bolsa que estava no ombro dela. Ela tentou impedir o furto, mas não conseguiu. O homem fugiu com a bolsa. A polícia militar foi chamada. Fez o rastreamento, mas até o momento o suspeito não foi localizado. É Yasmin, foi arrumar um isqueiro, uma binga. Aí o cara fez... Esses dias o cara pediu um copo d'água, tá lembrado? A mulher foi atender ele, foi dar um copo d'água para o cara. Ele assaltou a mulher. Agora...